Minuto Cocatrel O mussarela é um queijo versátil, um dos mais apreciados e utilizados na culinária. Pode ser consumido puro, temperado com azeite ou combinado com tomate e cereja ou secos. É o queijo mais utilizado em pizzas e sanduíches. Mas existem queijos mussarela e o queijo mussarela. Experimente! Descubra o sabor do queijo mussarela Cocatrel. Cocatrel, compromisso com a qualidade. Descubra o sabor do queijo.